Olá a todos, este é o ASUS GenFone 3 e esta é a capa ideal para este smartphone. Estes dois juntos fazem uma combinação perfeita. Vejam só o que eu consigo fazer com esta capa e com este smartphone. Posta a capa, o que é que eu tenho? Vejam só, eu tenho aqui, deslizo o ecrã, tudo bem, temos aqui a hora, a data e também o dia. Ok, é uma informação por área e tem um efeito de giro. Depois também podemos fazer assim e temos aqui a nível de tempo. Como é que é o tempo para amanhã? Ok, porra, já está, já vi que não vai ser grande coisa. Ok, portanto temos aqui o calendário, temos aqui também a lanterna que dá imenso cheio para ter à mão e também aqui para escolher a música. Portanto, equipas têm aqui para ajustar o som e ajustar o ecrã, tudo bem. Portanto, estes são funções muito fixas que também depois podem ir internamente ao telemóvel e ajustar este ecrã com outras definições. Portanto, é assim, visto que esta capa também está perfeitamente funcional, tem aqui os buracos ideais para poder o finger trip, aqui a câmera, o flash, depois tem aqui as aberturas para pôr o cupo a carregar. E pronto, é assim, o que eu queria vos mostrar de especial desta capa é que o smartphone, claro que a beleza deste smartphone é sem a capa. Ele é lindo morrer e, claro, que se vamos por uma capa perde metade da piada. Mas, pois há descompensa usando esta capa. Usando esta capa, vocês têm aqui estas funções extras e que balançam um pouco para não terem o telemóvel à mão com aquela senha capa que, sem dúvida, é um toque diferente do habitual porque têm dois vidros de um lado e do outro, de vidro temporado de Gorilla Glass, portanto, faz um toque diferente. Mas o que eu acho é que vocês, para quem quer um smartphone protegido, esta capa é espetacular e eu recomendo a todos. Vejam na descrição onde é que eu arranjei e o que é que eu fiz, mas, para já, eu estou analisando-se a fundo deste smartphone e esta é uma boa dica para quem já tem um ou vai comprar um. Ok? Obrigado. Até uma próxima.